Olá, me chamo Jônatas e vou revisar o conteúdo do capítulo 5 da minha turma do nono ano. Nós estamos falando neste capítulo sobre existencialismo. O existencialismo foi uma corrente filosófica criada no século XIX, influenciada pela fenomenologia de Edmund Husserl e Heidegger, e se torna a corrente filosófica mais influente das últimas décadas. O nosso livro foca em apenas dois filósofos dessa corrente, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Sartre, como nomeador dessa corrente filosófica, formula um resumo do existencialismo ao afirmar que a existência precede a essência, dando a entender que não existe uma essência humana, mas sim uma existência humana que cria, que organiza, que objetiva sua própria existência. Ninguém nasce com um propósito. Todo mundo cria esse propósito ao longo da vida a partir de suas escolhas. Assim, o ser humano é radicalmente livre para construir o seu próprio caminho. Somos condenados a sermos livres, pois estamos presos na condição da escolha. Não adianta, não podemos transferir isso para ninguém, não podemos colocar o peso da nossa responsabilidade sobre ninguém. Se somos livres, somos também responsáveis pelas nossas escolhas e as consequências que elas carregam. Simone de Beauvoir, a partir dessas formulações de Sartre, pensa a condição da mulher na sociedade. Se não existe uma essência, o sexo feminino não nasce mulher, mas torna-se mulher. Essa fórmula não está discutindo a questão biológica, mas a questão social do que é ou não ser mulher. Talvez a imposição social esteja impedindo a mulher de desenvolver todas as suas potencialidades, por ela ser enxergada apenas como o outro do homem, como um ser humano de segunda categoria ou um segundo sexo. Que não pode exercer qualquer papel, mas somente aqueles que a sociedade patriarcal delega a ela. Logo, onde fica a liberdade, a responsabilidade, a existência? Retira-se a possibilidade de ser humano da figura feminina, delegando a ela somente o papel da satisfação da figura masculina. Em outras palavras, ser mulher é servir ao homem, e qualquer recusa desse papel é visto como se tornar menos mulher. Então o Simone de Beauvoir critica esse posicionamento buscando uma autenticidade para a figura feminina, não mais uma subalternização. Para concluirmos, haverá uma lista de exercícios no Teams, e por favor, compartilhe esse vídeo e a lista de exercícios no grupo de WhatsApp da turma para todo mundo ter acesso a esse tipo de conteúdo. Sejam felizes, fiquem com Deus, e nunca, jamais usem drogas, que é o melhor conselho que eu posso vos dar.